A Polícia Militar, através da Força Tática do Comando Regional 12, obteve resultado positivo na recuperação de um veículo furtado na cidade de Cáceres. O veículo é esse aqui, um Onix, esse Onix de cor cinza com placas de Cáceres. A Polícia Militar, após patrulhamento rural, avistou esse veículo em atitude suspeita. E olha só, o suspeito empreendeu fuga, abandonou o veículo e fugiu para a região da mata. Porém, após uma ação rápida da Polícia Militar, com apoio da Força Tática, com técnicas de diligências, o mesmo foi localizado. O condutor foi conduzido aqui para o 18º Batalhão para confecção do boletim de ocorrência. Em coletiva, o Tenente Mário Gabriel informou que o suspeito vai ser enquadrado pelo crime de receptação. A equipe de Força Tática encontrava-se em patrulhamento rural aqui na região de Pontes Lacerda, quando se deparou com o veículo Onix, em placamento de Cáceres, trafegando em alta velocidade na BR-174B. De imediato, foi dada a ordem de parada, onde o indivíduo furou o bloqueio policial e evadiu uma alta velocidade. Foi feito acompanhamento policial e, após alguns quilômetros, esse indivíduo abandonou o carro às margens da BR e foragiu para a área de mata. Sendo feito acompanhamento policial e, utilizando técnica de rastreio, a gente conseguiu localizar ele no interior da mata. Esse suspeito, Tenente, quem é? Ele é morador de qual município? Ele é aqui de Pontes Lacerda. Em entrevista com ele, ele alega que recebeu esse veículo aqui, em Pontes Lacerda, essa madrugada. E esse veículo veio de Cáceres, né? E ele tinha o objetivo aí, a função dele, na verdade, era levar esse veículo para Bolívia. O suspeito já possui antecedentes criminais? Já possui passagem por septação, onde ele estava fazendo a mesma prática, né? Levando veículos que eram roubados para o país vizinho e também pelo crime de tráfico. Ele chegou a relatar quanto ele ganharia por esse transporte? Não. Não relatou quanto ganharia e, porém, algumas horas após localizarmos esse veículo, até então não tínhamos o conhecimento de que esse veículo era produto de roubo ou furto. Somente haviam várias informações desencontradas e, após algumas horas, a vítima lá de Cáceres entrou em contato com a polícia e tivemos essa informação aí que o veículo era furtado. Como foram os modos operantes para retirar ele das vítimas? Bom, segundo a vítima, lá de Cáceres, ela relata que, durante a madrugada, os indivíduos entraram em sua residência e furtaram vários objetos, incluindo televisor, alguns aparelhos eletrônicos, também o seu veículo, né? Algo de ilícito foi encontrado dentro do veículo? Não. Somente o veículo que havia sido furtado essa madrugada. Quais serão os crimes que irá recair contra esse suspeito, tenente? Bom, o boletim de ocorrência está sendo confeccionado e o indivíduo será atuado pela receptação, direção perigosa, desobediência e resistência.